Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é LuGamer e no vídeo eu estou aqui para ensinar para vocês como evoluir os pets mais rápido. Então, uma vez aqui para vocês. Os itens que você botar vão evoluir mais rápido eles, gente. E não importa se for item comum, raro, né? Não importa, gente. Eu estou falando isso, não importa, porque, gente, o raro, ultra raro e lendário, eles demoram um pouquinho, que nem o comum e o incomum. Pelo que eu vi no vídeo. Então, mas isso é bem difícil, eu estou mostrando aqui, dando um exemplo, né? De comum, gente, que é lá do ovo fóssil, gente. Eu ainda era iniciante quando tinha ovo fóssil. E se eu perdi um pet, gente, eu já chorava, então eu era pequenininha, gente. Então, bora lá. Bom, agora a gente vai ter que fazer as vontades com o nosso pet. Vamos esperar, né? Ele... Ele pediu alguma coisa. Olha, gente, eu estava aqui tentando evoluir aqui o lobo fantástico. Só que ele estava demorando. É... Estava demorando. E aí, eu fui perceber que era raro. Tá. E, gente, quando eles pedirem pra acampar, você não vai. E... Por quê? Vai demorar pra você chegar lá. Eu pego um veículo, gente. Mas eu não vou, não. É... Não sei porquê. Mas eu não, gente. Porque amanhece bem rápido aqui na Doppler. Aqui, gente. Estava lá no início, já foi pra cá. Eu disse pra vocês que é super rápido. Então, eu estava evoluindo meu cachorro, né? Aqui no Adopt Me. É... Estava recém-nascido. Deixa eu ver qual. Esse aqui, gente, estava... É... É... No início. Então, ele... Conforme eu fui jogando, fiz esses passos todos que eu estou fazendo agora. Eu consegui. Eu consegui botar ele até de recém-nascido até adolescente. Mas é até o amor. Gente, vamos esperar aqui, né? Ele... Tem alguma coisa a mais. Gente, eu amo esse pet. Ele é muito fofinho. Eu não uso muito ele, mas ele é muito fofinho. E, gente, eu fiz uma oferta muito ruim pelo esse Ruby. Eu consegui ele. Ele... Não está. Bora lá. Ah, e outra coisa que eu queria falar pra vocês... É assim... Vocês... Não... É... Quando vocês... É... Não... Quando vocês forem lá pra... Pro hospital... Pega... É... Ali, gente. Ele já é filhote. Eu já disse que é muito rápido. É... Quando vocês forem no hospital... Aqui no Adopt Me. Você pega... Você pega o... A maçã dourada. Que aí você vai ter que ficar ele voltando. Conforme o pet vai... Pedindo... Pedindo pra... Pra ir no hospital. Então... Vai ser muito demais. Você ir e voltar. Ir e voltar. Que da hora. Então... É... Eu... Acho melhor... Vocês pegarem... A maçã dourada. A maçã dourada, gente. Bora lá. Bora lá. Pra primavera. Que aí... Ah, gente. É... Podem ir pro acampamento. Sim. Por... Por quê? Você pode teleportar pra loja de bebê. Que é perto. E você tem o tachado. Aí. Ah, gente. Olha. É. Já é pertinho. Olha lá. Ele pediu pra ir no hospital. Então... Quando ele pediu pra ir no hospital... Então é aqui. Ah! É na face da pizza, hein? Meu Deus. Tá. Vamos ter a porta aqui pra ir de bebê. É... Já vou logo pro hospital. Gente. Pega a bolha. A bolha é muito rápido. Vê se a gente consegue chegar rapidinho no lugar. Ou pode ser na porta também, né? Né? Ok. Você que... Você que escolhe aí. Aqui, ó, gente. É... Eu acho que a moça do lado não fica. É... No inventário. Eu acho que ela... Ela some depois de... Depois que você sai. Daí concentra. Não tá mais mal no seu inventário. É... Gente. Quando ele fica filhote... Ele já é normal. Ele já cresce normal. Mas... É bem rápido. É bem rápido. Bem... Bem rápido. É... Já de... Já de... Só duas... Três vontades no primeiro, né? Do recém-nascido. Ele já... Já... É... Evoluiu rápido. Já foi pro filhote. Então eu recomendo vocês... É... Terem... Terem raro, né? É... E, gente. Se você tiver oferta por algum pet, pode falar. Ó... No momento, eu tô tentando ver se tem oferta pelo Ghost Bunny e o Robin. O Ghost Bunny e o Robin. E o Robin. Então se você tiver oferta por algum desses dois, você comente. Você comenta aí, Lulu. Eu tenho oferta pelo Ghost Bunny ou pelo Robin. Você bota o seu link do Roblox e me adiciona. E você consegue... 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 Algum deles. Se a oferta for boa e eu aceitar. Beijo. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É... Eu tentei ajudar. Espero que eu tenha ajudado também, né? Então... Um beijão no coração. Tchau, tchau, galerinha. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau, tchau.